Opa, vamos lá então! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que é um pouquinho da minha rotina de estudos que não é uma rotina, tá bom? Porque eu não faço isso daqui todos os dias, mas eu faço algumas vezes por semana. Então, algumas vezes por semana eu faço esses exercícios que eu vou te mostrar, faço algumas coisas que eu vou te falar, mas talvez não apareça no vídeo, porque a gente vai editar esse vídeo pra que ele não fique tão longo, porque esse processo todo, esse tempo aqui que eu vou demorar pra fazer todas essas coisas, eu demoro 40 minutos, uma hora, e aí então ia ficar um vídeo muito comprido se eu fosse mostrar tudo. E estudar violino, como eu sempre falo pra vocês, é repetição, é você repetir muito aquilo, repetir diversas vezes. Então ficaria muito chato você ficar assistindo eu repetir muitas vezes. Então o editor aí, Jonathan, grande Jonathan, vai editar, cortar, mostrar um pedacinho de cada coisa aí pra vocês conforme eu vou estudando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você tá gostando desse tipo de vídeo aqui, escreve aqui nos comentários, pô legal, gostei, achei legal isso, ah isso, aquilo. Aí eu faço mais vídeos desse tipo, se tiver bastante comentários, se tiver um ou dois, quer dizer, ah o pessoal não curtiu, tá bom? Então, enquanto eu pego meu violino, pedi pra você se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. Eu, desculpa, eu tô olhando aqui no meu relógio, é que eu vejo a câmera ali, como que ela tá aparecendo aqui pra mim, ó. Primeira coisa que eu vou, que eu tô fazendo aqui, eu pego o livro que o meu filho tá estudando, Shiradik, então eu vou mostrar pra vocês, ó. Bom, esse aqui é o livro, ó, Shiradik, e eu vou fazer mais ou menos essa página inteira. Pra quê, Ricardo? Pra que você faz essa página inteira? Eu faço isso aqui pra poder botar os meus dedos ali no lugar, pra dar aquela aquecida, é um aquecimento, tá bom? Nesse momento, é claro que você pode trabalhar, né, com o seu professor, esse livro, esse método, Shiradik, com vários objetivos e várias coisas que você pode estar trabalhando. Eu tô fazendo pra poder aquecer a minha mão, colocar os meus dedos no lugar. Depois eu te falo outras coisas que eu faço também com isso daqui, beleza? Dá aquela afinada no violino primeiro, né? Bom, vamos lá então, Shiradik, e eu faço isso, e você tá me vendo de pé? Não tô gravando de pé só porque eu tô gravando o vídeo, não. Eu prefiro sempre estudar em pé, ok? Mesmo as coisas da orquestra, a não ser que eu vou fazer um estudo muito repetitivo, partes de orquestra, por exemplo, às vezes eu posso estar estudando sentado, se eu estiver muito cansado, beleza? Mas sempre em pé. Tá vendo? Meu dedo 4 tá meio travadinho aqui, certo? É pra isso mesmo, essa é a ideia desse exercício, de soltar, pôr a mão no lugar. Gui, espera um pouquinho, 5 minutos e eu tô descendo. Então, vamos lá. Uma outra coisa. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, principalmente quando eu tô meio parado de estudar alguns dias, sem ficar estudando mesmo, tocando, porque tocar, eu toco todos os dias, eu dou aula, então eu mostro, demonstro trechos, etc. Mas um objetivo de melhorar em alguma coisa, de fazer alguma coisa com algum objetivo, não é todo dia que eu faço. Eu gosto de pegar e fazer revisão dos livros do Suzuki, né? Eu já fiz os cursos do Suzuki 1, 2, 3, 4, 5 como professor, eu tenho alunos em todos esses livros e eu toco direto isso, ensino direto. Então, eu tenho tudo decorado na cabeça e aí eu pego e reviso, ponho algumas músicas pra revisar, colocar a mão no lugar, trabalhar ressonância. E eu gosto de pegar músicas do livro 2, tá bom? Então, agora, você vai ouvir alguns trechos de músicas do livro 2 e 3 do Suzuki, 4. Eu pego alguns trechos, algumas músicas e toco. Presto atenção nas pontos de ressonância, pra colocar a mão ali, o ouvido, tudo em dia. Então, eu vou ouvir alguns trechos, porque eu vou ouvir alguns trechos, mas eu vou ouvir alguns trechos, Música Dicas que eu faço revisão do Suzuki ali mesmo, meu objetivo sempre é aproveitar o arco, deixar ele reto, é difícil passar, aquecer a mão para que funcione bem o braço, aquecer, trabalhar também a ressonância, se você prestar atenção, os pontos de ressonância toda hora, buscando isso, às vezes dando uma paradinha ali, mexendo naquele dedo para achar o melhor ponto de ressonância, então esses são os objetivos. Música 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 E uma coisa também que eu queria falar para você agora aqui no meio, parando um pouquinho, é que se você não é membro desse canal aqui, você pode procurar aqui pelo computador, fica mais fácil. Música 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 soprano e contralto e dueto dois violinos se você é da CCB, você pode aproveitar essas gravações, tocar junto escutar o soprano, ver as arcadas escutar o contralto e treinar pra quando você for fazer o teste seja membro aí do canal e acesse todos esses vídeos aí exclusivos, ok? tem vários vídeos, vários tem vídeos com dicas pra professores exclusivos instrutores, tem muita coisa exclusiva aí pra quem é membro do canal pagando apenas R$ 6,99 a partir desse valor tá bom? Bom, outra coisa também que eu gosto sempre de fazer pra estar mantendo minha mão na forma os meus dedos entendendo os lugares das notas trabalho afinação, ressonância são as escalas de 3 oitavas também, então escalas de 3 oitavas maiores e menores hoje eu vou fazer só as maiores oitavas oitavas Amém. Bom, isso aí é um pouquinho do que eu faço quando eu pego o violino pra estudar, pra aquecer. Num próximo vídeo, se vocês gostaram, deixa escrito aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, que no próximo eu posso gravar eu estudando as partes da Orquestra Sinfônica de Indratuba, especificamente, tá bom? Esse tipo de estudo aqui é mais pra eu pôr a minha mão no lugar, pra eu... Tipo aquela corridinha no parque, sabe? Pra você não perder a forma e tal. É esse estudo de hoje aqui que eu fiz agora, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e me segue lá no Instagram. Até mais!